Pelo menos duas pessoas perderam a vida num acidente aéreo em Wichita, no estado norte-americano do Kansas. Um pequeno bimotor despenhou-se contra um edifício perto do aeroporto da cidade, pouco depois de levantar voo. As autoridades locais temem que o número de vítimas venha a aumentar, já que há também quatro feridos graves e outras cinco pessoas que estavam no interior do edifício estão dadas como desaparecidas. Investigadores da Administração Federal de Aviação estão no local para tentar apurar as causas do acidente. Os primeiros indícios apontam para uma falha de um dos motores.